E nobrece o povo rio-grandense e que realmente serve de modelo para nós que precisamos cada vez mais nos espelharmos em homens como V. Exª. V. Exª que luta pelas classes, sem qualquer tipo de discriminação. V. Exª traz o tema que é muito importante. Eu vejo que realmente alcança a maior parte, se nós formos fatiar em faixas etárias, que é a juventude. Então, a PEC da juventude, como V. Exª defende muito bem, ela é extremamente importante, como é todo o trabalho que V. Exª fez com relação ao idoso, como é todo o trabalho que V. Exª fez com relação ao pensionista, ao aposentado, enfim, todas as obras-primas em leis na área social que V. Exª formulou. Então, eu quero parabenizar V. Exª. Eu estou fazendo uso da palavra neste momento, exatamente porque estamos prestes a entrar no recesso e queria, vamos dizer assim, sair aliviado de ter prestado esse reconhecimento à V. Exª, que muito bem merece. Parabéns à V. Exª e parabéns ao Rio Grande do Sul. Muito obrigado, senador Papaléu Paes. V. Exª me dá oportunidade para falar aqui, que eu recebo ainda muitos e muitos e-mails, enfim, ou mesmo pelo Twitter, da questão do fator previdenciário. Senador Monsanto, que foi o relator. Senador Papaléu, V. Exª fez vigília com a gente aqui em defesa desses temas. Mas, aqueles que estão nos assistindo neste momento, podem ter certeza que nós não jogamos a toalha. A peleia para derrubar o fator previdenciário continua. Ou se constrói uma alternativa na PEC Nº 10, que substituiria o fator previdenciário, ou a gente vai continuar peleando até que o veto caia em relação ao fator, para não permitir mais que o trabalhador, no ato da aposentadoria, tenha um prejuízo, até na metade do seu benefício. Obrigado, senador Papaléu. É uma alegria receber uma parte de V. Exª. V. Exª ter sido parceiro aqui, em todas as votações. Não teve uma votação que a gente não tenha votado junto. Um abraço.